É o dia mundial do doador de sangue, ainda falando de saúde. E a gente preparou uma reportagem para você saber se está apto a doar. Uma única bolsa de sangue pode salvar a vida de até três pessoas. O ideal é que cada pessoa doe sangue pelo menos duas vezes ao ano. Homens podem doar a cada 60 dias e no período de 12 meses, fazer até quatro doações. Mulheres devem respeitar um intervalo de 90 dias e ao longo de um ano podem doar até três vezes. Para isso, é preciso estar em boas condições de saúde e ter entre 16 e 69 anos completos. Menores de idade também podem doar, desde que tenham autorização e a presença do responsável legal. O peso mínimo para ser doador é de 51 quilos na balança do Emepar. Além disso, é necessário observar alguns cuidados antes de retirar o sangue. Estar descansado, alimentado e hidratado. De preferência, evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação. Nós estamos precisando do sangue, principalmente do sangue tipo O negativo e A negativo. Os demais tipos de sangue, fator RH positivo, nós estamos bem abastecidos no momento. Mas isso nós estamos precisando com urgência. Então, dá uma olhada aqui comigo, ó. Dia de doação de sangue, Emepar, Curitiba. Quem pode doar? Então, pessoas entre 16 e 69 anos, né? Com mais de 51 quilos, que estejam bem de saúde. Isso é importante, né? O endereço do Emepar atravessa João Prosdóximo 145, no alto da 15. O telefone, 0800-645-4555. Está aí na tela. Essa tela aí. Qualquer coisa, tira uma foto da tela para você conferir, né? Pode agendar também pelo saúde.pr.gov.br. Está certo? Tirou uma foto? Vai lá. Doação de sangue é importante. Salva vidas.